Este blogueiro foi informado que poderá haver uma grande novidade na política de Arco Verde em 2024. Será a entrada do ex-vice-prefeito que renunciou o cargo, o delegado de polícia, Israel Rubens. Se Israel Rubens for candidato a vereador, deverá ser o maior puxador de votos na chapa que o mesmo irá disputar. E uma coisa eu tenho certeza, na chapa do prefeito Hélio, jamais corre nos bastidores que doutor Israel está sendo comissado tanto por Zeca Cavalcante como por dona Madalena. Se houver uma junção dos dois para disputar as eleições de 2024, com a entrada de doutor Israel, será um grande feitio na oposição à Covedense. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.